Após todo o sucesso do goleirão Gabi Garra em mais de 18 temporadas, até o limite que o jogo nos permite, nos aposentamos. E Gabi Garra já tem o seu filho lá no Geração Gamer 3 brilhando muito, mas hoje eu apresento pra vocês um novo jogador que tá surgindo no cenário do futebol brasileiro e ele tem um talento incrível. Esse cara, ele também é brasileiro, e o nome a gente ainda não sabe, mas o apelido dele é Pitbull. Com esse tom de pele, com esses olhos azuis, apresento pra vocês o nosso garoto Pitbull, o nosso novo personagem que vai ser um centroavante artilheiro e que começa com 70 de over. A principal característica dele tá na finalização 77, apesar de ser forte fisicamente, ele é muito veloz e tem uma excelente aceleração de início 79, é muito resistente também. E o início do nosso craque, o jogo escolhe em janeiro de 2020, apesar de ser no patch e futebol 2024, o BM Pass, ele vai começar no mesmo time que o Garra, que coincidência. Já tá dando aí a sua primeira entrevista no Botafogo de Ribeirão Preto, time que vai disputar a Série B desse ano. E que tem esse time titular, o centroavante João Vera, 72, é melhor que a gente, mas também é o único. Somos aí um over a mais do que o Saletiel e que o Bruno Dentinho. Pitbull raivoso tem 17 anos e ele é canhoto, assim como o Garra foi e que a maioria dos meus personagens são, porque eu sou canhoto também. E olha só a expectativa de evolução dele, tem tudo pra se tornar um grande craque do futebol mundial. Começamos aí por baixo, mas a gente já tem uma boa grana pra comprar uma New Balance e essa será a nossa primeira chuteira. O Pitbull tem 1,83m e pesa 82kg, realmente é muito forte fisicamente. E é pensando nisso que a gente já vai distribuir os potenciais dele e vamos focar muito em força pelo que eu disse. Apesar de ser forte fisicamente, ele tem qualidade em drible. Vamos deixar de início ele com 2 pontos, vamos investir bastante também na velocidade. Resistência eu acho que pode deixar em apenas 1 que ele já tem 78, vamos investir então 4 em chutes. E a habilidade especial, a primeira de todas, a gente vai deixar pra vocês escolherem aqui nos comentários. Então comente qualquer uma que você quer, que a mais pedida vai ser a que a gente vai utilizar. E Copa do Brasil tem início e a gente já tá escalado no banco de reservas. E eis que temos a primeira chance entrando no segundo tempo. Pitbull enraivado no lugar do Bruno Dentinho. Bora mostrar o nosso melhor rapaziada e tentar se transformar em um titular. Tá curtindo esse início? Já detona aí o botão do like. Vamos bater mais de mil pra gente seguir na série. E sobre a Master League do Aston Villa, vamos dar um tempo nela. Porque infelizmente, cara, tá bem desatualizado o time quando a gente iniciou e os outros da Premier League também. O Botafogo vai buscar aí, tentar o acesso e a gente pode ser o principal deles, né? O cara promissor ali pra levar esse time. Já adiantamos demais, mas descolamos o escanteio. Tá bom, vamos ver essa jogada. Tem uma falta perigosíssima pro Cristiúma. Vai bater direto. Nada. Meteu ela na área, a sobra ainda é dos caras. E a gente tá no esqueminha pra partir pro contra-ataque. Cipá vai ser agora, hein? E tem que ser agora. Aí o Pitbull já dominou, tocou de ladinho daquele jeito. Pediu na frente, vai que atua, meu garoto, vai que atua. O goleiro já sai, ele limpa. O goleiro vai sentir muito enraivado. É gol do Botafogo. O nosso primeiro como profissional. Vai, moleque. Vai sentindo o clima, velho. Vai sentindo. Primeiro gol da carreira. Encarando o goleiro. Tirando ele de cena. Pra mostrar que realmente a gente tem o instinto de um centroavante, né? De um matador. Fim de jogo. Eleitos aí. O melhor jogador na nossa primeira partida. Fazendo o gol que decidiu o jogo. Excelente nota também, hein? 8.5. E o maneiro disso tudo é que a gente ganhou finalmente a chance pra ser titular. E na posição que a gente quer realmente. Centroavante. Botafogo de Ribeirão Preto. Toca nela. O nosso segundo uniforme é lindão. Lembra aquele segundo do São Paulo. Só que, ó. Já comecei errando o passe. Primeira chance aí do Cristiúma pra tentar empatar o jogo no agregado, né? Se eles fizerem 1x0, a partida vai indo pros pênaltis. Mas não é agora. Perdeu a chance. Pitbull também tem a malícia, ó. A gente ficou escorando o atacante, o zagueiro, aliás. Até tomar o choque ali e sofrer a falta. Vamos tentar achar um espaço aqui, ó. Marcação em cima a gente distribui. Pitbull passando. Se tocar, pá, mano. Eu já mando. Dominou na canhota. Essa é a brava. Canhotinha sai pegando fogo, cara. Quando a gente tiver mais habilidade, vamos focar no chute de longe. E também na finalização, né? Pra gente ter aquele chutaço forte. Aí vem o Cristiúma pra bater uma falta rápida. Bateram, ó. Tabelinha vai pintar o gol dos caras. Marca ali de frente. E ninguém marca. Tá lá, manos. Empata o jogo. E por enquanto, aliás, empata o agregado, né? Faz um a zero aqui em Ribeirão Preto. Tentar movimentar um pouquinho mais nesse final do primeiro tempo. Pitbull já dispara. A gente também vai tentar fazer jogadas pela beirada. Tentei o drible ali, mas é como eu falei. Ainda estamos bem duros na qualidade de drible. Pitbull. Pede essa, cara. Já vem, mano. Vamos lá, finta. Tem que ter calma. Vamos lá. E eu ia meter o carrinho pra desarmar e eu ia acabar sendo expulso, né? Ainda bem que o juiz terminou o primeiro tempo. Tem jogada do Cristiúma aí já no segundo. Dá, mano. Dá nele, bola. Apanhou dela o camisa 26. E deu o gol pro Cristiúma. Agora a vaca vai indo pro brejo bonito. Porque, se liga, 2x0 pra eles. Eles estão passando no critério de gols. E se a gente fizer 2x1, eles ainda passam no critério de gols marcados fora. Que ainda existe aqui nesse jogo. Vamos ter que remar pra caramba, véi. Vamos acreditar, mas sei que é difícil. Vai lá, Pitbull. Toca de lado. Vai, vai, time. O maluco tava ali e esperou a bola no pé, véi. Essa é pra proteger, ó. Mata na caixa. Mostra ali o porte físico pra segurar essa pressão. Fazer o pivô. O time vai trabalhando. Tô contigo. Vamos dar opção. Só vem, mano. Só vem, time. Isso. Tabelinha. Manda por cima. Cavou maneiro. Cavou maneiro. Espera ela de fora aqui, ó. Ah, cara. Rola essa bola. Eu tava sozinho. Mais uma. Só vai. Isso. Vai, Pitbull. Raivado. Vai, Pitbull. Raivado. É gol do Botafogo de Ribeirão Preto. Olha aí. A comemoração de origem dele, mano. A braba. Só que aí o Criciúma tem mais uma jogada de ataque. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Tem tapa ali no meio. Nossa, sozinho. Sozinho. Mateu e fez. Ninguém chegou sequer perto do cara. 3x1 pro Criciúma. Agora já era, hein. Nesse agregado a gente tem que fazer mais dois pra garantir a vaga. Acho que a gente se deu mal nesse time, hein, moleque. Mas vamos lá. Pitbull. Enraivado abre boa jogada. Tenta bela, pai. Tô contigo, irmão. Já dominou. Tentei bater. Do jeito que dava ali, eu mandei o bambu. Sobra. Isso. Sobra. Sobra. Outro chute. Chutamos o prego. Pé de um calcanha. Vem na boa. Prepara. E finta. Olha pro lado da utapa. É tu, irmão. Vai. 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 Rola. Rola. Agora. 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 Ah. Putz, mano. Mais uma, time. Trabalha essa. Pitbull enraivado. Escorou de Lydin. Não deu, mas voltou. É com ele mesmo. Era braba ali, hein. Era pra pegar na veia. Vamos lá. De repente tem critério de gols marcados fora, mas não no jogo. Vai, Pitbull. Esperamos essa. Ela não veio. Mais uma do Botafogo. O time tá trabalhando bem ali, ó. Vem, 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 vem. Tentou mandar na área. Vai acabar o jogo. Fim de papo. Nossa primeira eliminação fora aí da Copa do Brasil. Aí tu já tá ligado, né. Só nos resta agora a Série B pra tentar o acesso. Mas apesar do time tá indo mal pra cacete, a gente tá meio que feliz, né. Início muito bom. Dois gols em dois jogos. E a Notão atrás de Notão. A gente teve mais um 8,5. Vamos lá então começar a Série B do Campeonato Brasileiro. E no calendário, estreia jogando em casa contra o Juventude. Temos o Ituano também, o Sport e o Criciúma. O mesmo adversário que a gente tirou na Copa do Brasil. A gente foi eliminado, né. Mais uma vez, chance de começar o jogo. Achei maneiro. Deram uma chance aí pro Vitor Lec. Ele é melhor que o outro. E vai lá na direita, mano. O Edson Carioca. Então só vamos, hein. Terceiro uniforme. Bola rolando. O início da nossa grande trajetória. O objetivo maior de conseguir o acesso aí à Série A. Já veio o Pitbull na tabela. Vamos experimentar. Puxei pra direita também, né. Adiantamos demais. Domina. Faz o pivôzinho maneiro. Essa meia tá bem baixa. Pra mostrar que a gente é mais forte fisicamente. Mas em breve, quem sabe, provavelmente a gente vai levantar ela. E olha essa sobra! Olha onde a bola dele foi, cara. Quase saiu do estádio. Chute muito forte pro início de carreira. É o nosso grande potencial, né. Força física, tanto no chute quanto nas trombadas. Tem uma falta perigosa ali. É o veterano Nenê na batida. Mandou em cima da barreira. E a barreira abre. Sai de escanteio. Olha aí. Tá de sacanagem, né, mano. Fecha essa barreira. Vai trocando passes. O pai tá passando, hein. O pai disparou, hein. O pai chegou. Fintou. Achou. Uma brecha pra bater de canhota. Mais uma bola pro Botafogo. Ele pede. Ele chama de tabela. Aí, às vezes, era melhor ser fominha. E o Juventude desce. Vem com bola ali na ponta esquerda. Marcação do Botafogo só cerca de longe. Hum, rapaz. Vai deixando o Nenê jogar. Enfiada de bola ali é maneira. Se chegar. E chegou. E o pai tá sozinho. Pediu por cima. Vai de cabeça. Faltou isso aqui, moleque. Se a gente fosse chifrudo, fazia o gol com chifre. Já começamos aí o segundo tempo com o lançamento do Nenê. O zagueiro tirou, tirou mal. Nos pés do Nenê. Outra bola do vovô. Mais uma jogada fluindo. E de boa pro time do Juventude. Cabeçada ali. O cara é grandalhão, hein. Dominando. Olhando de lado. O tapa tá ali. A passagem é melhor ainda. Pitbull enraivado. Segurou. Olhou. Caprichou de fora. Eu errei o passe, cara. Era a bola pro maluco já chegar emendando pro gol. E a tabela é nossa. Eu e tu, mano. Que bola do Pitbull. Faltou o corpo aí pro 27, né. Dava pra ele ganhar na trombada. Tem mais uma. Pitbull. 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 É gol do Botafogo. Comemora. E olha só. Goleirão tirando. Gol do Botafogo. Ah, ele tá falando certinho. Gol do Botafogo. Eu achei que ele tava falando errado. Mas tá de boa. Pitbull enraivado. O terceiro dele. Acabando o jogo. A gente tentou dominar essa. Passou por mim e pelo zagueiro. Aí tem mais uma pro Botafogo, hein. Botafogo. Aí o Pitbull sozinho. Ah, mano. Volta essa. Volta não. Vem certinho. Vem certinho. É gol do Botafogo. 2x0. 2x0. Para começar com o pé direito do esquerdo do Pitbull. Para começar muito bem essa série B. Mete bola na rede, pai. Terceiro 8,5. E o campeonato que tem grandes times. Nosso primeiro overall. Levantamos 71 agora. Como vocês sabem, ó. Ele tem 1,83. Mas pela idade, provavelmente ele vai crescer mais alguns centímetros até os 20 anos. Fim de tarde no nosso estádio. Estádio Santa Cruz. Aliás, Novelli Júnior, né. O estádio do Ituano. A bola ali já tem o primeiro chute. Experimentou. E quase meteu 1x0. Vamos lá. Trabalhar essa, pai. Uhul. Passei, irmão. É, eu e tu. Vamos para cima do Claudinho. Já bota no físico ali. Mas essa caneta, ela não passa. Pitbull. Estou passando. Bota para correr, irmão. É agora. Eu e tu. Vamos para cima. Já pintou. Tirou ele de cena. Meteu essa na área. Ah, cruzamento não está muito bom, não. Segundo tempo. O time está chegando. Pitbull pede aqui. Vamos de cabeça. Ele está dando o quê? Ele está dando falta. Nossa. O que eu fiz ali no cara? Ah, é. Deu uma abraçada no estômago dele. Vamos protegendo. Já vamos saindo. Vem que vem. Olha o tapadiladinho ali. Vai, moleque. Tabela eu e tu. Tu e eu. Já manda essa. Calcanhar. Não. Não, velho. Lançamento. Será que dá? Goleiro, hein. Saiu bem demais, mas tirou para a gente. Aí eu agradeço. Já manda essa para o Pitbull. Bateu nele. Está dando. Foi gol. Ele está dando falta em cartão amarelo para o maluco. Eu achei que ele tinha dado o toque de mão do Pitbull enraivado. Olha só. É, realmente. Está no 0x0. A gente ainda acredita. E ele segura. Nossa senhora. Eu tirei dois numa jogada só. Juizão para o lance. Marca falta. E eu vou te falar, hein. Se liga, ó. Dominamos. Tiramos. Tiramos. Nossa. Uma canetinha, mano. Uma canetinha. Ele veio de carrinho. A gente só deu aquele toque sutil. Eu quero ser cobrador de falta, mas ainda não temos essa moral. Vem batida direta. Explode no travessão. Sai do impedimento. Sobra a nossa. Está o Botafogo pressionando, moleque. Vamos lá. Pitbull está na área. Pediu por cima. Mandou por baixo. Ele é enraifado. Ele é malvado. Pitbull. Qual será o nome dele? Está lá, mano. Quatro jogos, um gol em cada. Gol do Botafogo. Gol do Botafogo. Embaçado demais. Embaçado danado. Vamos, Juiz. Pode acabar. Vamos ajudar a galera aqui da defesa. Volta a bica para frente. Pim de papo. Quem decidiu? Quem decidiu de novo? Pitbull enraivado. E era clássico do interior de São Paulo. Os caras estão comemorando como se fosse uma final. Bom demais com esse início, né? Dois jogos, duas vitórias. Assim como o Vila Nova e o Sampaio Correa. E subimos mais um pontinho de over. Já chegamos a 72. Ao time que vai pegar o esporte agora. Pitbull, o Edson e o Jonas Toró. Eu prefiro, como eu disse, o outro ali. Que é o Vitor Leque. Está de Santa Cruz. É onde a gente manda os jogos. E tem bola rolando. Vamos lá em busca de decidir mais um jogo. Está bem? Boa. Já vira e bate. Bate na área. Está marcado. Protege. Olha só como ele é forte fisicamente. Meteu essa na primeira trave. E deu gol. Não foi assistência porque ele teve dois lances. É o Jonas Toró. Só bora, só bora. Tapinha de leve e surtiu no 11. Vamos fazer a passagem aqui, ó. Que a gente fica sozinho. Ups, mano. Vem bola. Sobrou. O pai está sozinho. Ele tocou na frente, cara. Por que ele não rolou para mim? Entendi nada. Mas vamos. Simbora. Corre para a área, Pitbull. Vai, Pitbull, enraivado. O poste está muito retrancado. Apesar de estar perdendo, né? Não sei qual é a do técnico deles, não. Mas aqui a gente vai aproveitando para tentar chegar no segundo gol. Olha a tirada do Pitbull. Chamou para dançar. Deu um tapa. E explode na defesa. Chute do nosso capitão. Camisa 11. Vamos buscar. Já busca e já começa tudo de novo. Dominando e tocando. De primeira, né? Vem bola por cima. Golaço. Ai, Pitbull, enraivado. É gol, é gol, é gol, é gol do nosso artilheiro. Dá para manter. 5 gols em 5 jogos. Ele passa e olha só, mano. A gente está mostrando uma versatilidade incrível. Quem é antigo no canal já viu que a gente fez vários rumo ao estralatos de atacante. N11, N7, NT7. O garoto Neomar. Mas, cara, esse aqui é o início mais brabo de todos. Mas muito brabo. A gente está metendo o louco. Não estamos fazendo vários gols na partida, mas é um por partida. É uma média impressionante para o início de carreira. E o time vem. E o time vem que vem. Pitbull pede o lançamento. É contigo mesmo. Já vamos mandar para a área, não. Aqui não tem ninguém. Agora tem. Já mandou. Fechadinha. Cruzamento foi bom demais. Pode acabar, Juizão. Encerra essa parada que a gente fez mais uma partidaça com a camisa do Botafogo. 2x0, 100% na Série B. É verdade que os adversários não estão bem, né? A gente está aproveitando. E assumimos a liderança isolada nesse momento. O único com 9 pontos ganhos. E temos uma incrível pontuação média de 8,3. A gente tem que saber lidar com esse início de um grande sucesso. Porque não é fácil se manter. Então estamos aí mantendo esse tipo de treinamento. E eu quero, como eu disse, vocês comentem vários tipos de habilidades especiais. Para atacante, centroavante. Pode ser início aí, batedor de pênalti, precisão à distância, chute de longe, cabeçada daquele jeitinho, finalização acrobática. Tem várias, né? Para goleiro, para atacante. Eu estou mostrando todas aqui. Quem quiser, coloque pause e deixe aí nos comentários. Vamos fazer junto essa série que promete ser tão incrível quanto a série do Garra. E eu vou deixar só uma lista aí no finalzinho para vocês. Seria o Pitbull também filho do Garra? Assim como o Garra Jr. lá do Geração Gamer 3, que é goleiro. E esse aqui poderia ser um filho que é atacante? Será? Ainda vamos revelar o nome dele e tudo mais da história ao longo dessa série. Tamo junto e até a próxima! Lembrando que o time verdadeiro do Garra eu nunca revelei e o time é o...